Você vai ver agora imagens impressionantes de um caso registrado no Vale do Rio Doce. Olha lá, o desabamento de um barranco deixou um caminhão com motorista parcialmente soterrado. Isso foi em Itaiumi aqui, uma reta escavadeira que retirava a terra no local também foi atingida. Olha lá, ó, meu Deus. O acidente aconteceu em uma área de loteamento que fica na entrada da cidade. De acordo com testemunhas, a terra desceu no momento em que a reta escavadeira fazia a retirada de parte do barranco. Ainda de acordo com as informações passadas pelas testemunhas, o motorista do caminhão precisou de ajuda para conseguir sair do veículo, que ficou parcialmente soterrado, como a gente vê ali. Aí tem que chegar, quebrar, quebrar vidro e tirar a pessoa. Olha, olha, ele sobreviveu por pouco, hein? Nossa, Deus. E o tempo seco, né? Curioso, né? Não é assim, não vamos falar de a terra estar molhada ou coisa assim. É, mas dependendo de onde você cortou no barranco, meu amigo, o resto pra cima tá tudo solto aí, ó. O povo veio correndo, só correr, ó. Espero que esteja tudo bem com ele, né? Me refiro ao motorista aí, né? A gente não fica por dentro da informação, porque o hospital não é de ficar falando nada pra gente, né? Nem a empresa que está mexendo com isso aí. Mas é, foi um susto, né? Ó, tá aí o Mi aqui, pertinho de nós ali, atrás da Ibituruna. Nossa, Deus.